Música Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, seja bem-vindo para mais uma notícia aqui no canal Tira mais nada, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações Lembrando galera, que eu tenho um site, isso mesmo, eu tenho um site onde eu posto notícia, posto meus vídeos lá também O link está na descrição, e vamos lá porque Bandai Namco anuncia trailer do modo história de Jump Force Esse trailer galera, vai fazer vocês ficarem loucos pelo jogo Hoje aqui no canal, iremos ver um pouco do modo história de Jump Force O trailer que está na descrição, e é só você clicar na notícia que você vai dar uma olhadinha no trailer Mostra alguns elementos inéditos, e aparece o vilão que foi escrito especialmente para o game Também é mostrado o Onix Book Não, 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 calma, 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 calma É melhor você ir assistir aí, dar uma clicada no link aí Porque senão eu vou contar tudo do trailer aqui e você vai ficar chato, né? É chato isso Mas por fora do trailer, vamos lá Vilões atacaram o mundo sem dó e sem piedade E para derrotar o mal pela raiz, um supergrupo precisa ser unido para acabar com toda essa ameaça Além de tudo isso, eu fiz uma notícia, até falei aqui no canal também ontem Que foi confirmado, né? E foi confirmado nesse trailer, vocês vão ver lá, dá uma olhadinha lá Trunks de Dragon Ball, Rengi Abarai de Bleach e Boa Hancock de One Piece foram mostrados no trailer E o que confirma tudo que a edição da revista V-Champ anunciou E o jogo tem previsão aí, tem a data de lançamento marcada para o dia 15 de fevereiro de 2019 Já se encontra na pré-venda da Microsoft Para você ver tudo o que eu falei aqui, o trailer, a notícia que eu fiz ontem E a notícia que eu fiz hoje, no caso, isso aqui Para você ver a pré-venda, é só você clicar aí no link na descrição, beleza? É galera, se um aí que todo mundo quer jogar também ganhou Um outro que todo mundo quer jogar ganhou o trailer também Kindle Heart 3, né, ganha um belíssimo novo trailer O trailer é lindo, épico, é maravilhoso Ele foi anunciado, galera Depois de inúmeros rumores e suposições de cancelamento duro Mas Kindle Heart 3 teve sua data de lançamento revelada durante a E3 de 2018 O que tranquilizou o coração de muitos e muitos fães da franquia O trailer, que tá na descrição também É só você dar uma clicada aí na notícia Que tá lá no MyToGames.com Poxa, porque aqui eu não posso trazer, infelizmente Que se não tomo copyright, galera Isso tem chance até de perder o canal Que tá na descrição, né, o trailer aí Mostra diversos elementos da história E também mostra que o game Terá um outro personagem jogável Com o lançamento marcado pro dia 29 de janeiro de 2019 O Nintendo Heart 3 tem tudo para ser um dos maiores sucessos do ano que vem, né E vale lembrar uma coisa Esse primeiro trimestre de 2019 Galera, é uma loucura Ele já foi, na minha opinião, é o melhor trimestre da história Mas ele pode ser considerado aí por revistas e tal Porque, galera, a quantidade de jogos é absurda É o novo Far Cry, Kindle Hearts É o Jump Force, que eu acabei de falar Que vai vir em fevereiro Resident Evil Devil May Cry Anten Kraken Down E tem outros jogos aí Que é todo jogo que a gente esquece É todo jogo que a gente esquece Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se gostou, deixe seu like, seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você receber notificações no canal Redes sociais Plataformas de streams E muito mais na descrição do vídeo Lembrando, galera Que as notícias estão aí na descrição Lá embaixo, né Pontes das notícias Tem tudo lá Perfeitinho Tudo bonitinho Lembrando que é do meu site Que eu tiro tudo isso aqui É claro Que o que eu escrevo Eu tiro de outros sites e tal Leio toda a entrevista Pego um contexto E crio um contexto Que eu entendi Sempre Todo mundo faz isso, né Beijo a vocês no próximo vídeo Valeu Fui